Fala meus amigos e minhas amigas, chamou a atenção da sociedade brasileira, do meio político, a duração do depoimento do general Freire Gomes à Polícia Federal. Ele foi comandante do exército no governo de Jair Bolsonaro. Ele ficou com a Polícia Federal, ou ele ficou na Polícia Federal, depondo por mais de cinco horas. Ou seja, ele contou muita coisa. O que ele contou ainda virá à tona. Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, o canal Portal Clique Política, eu conto com você. O que é que ocorre? A PF acredita, vamos aqui por partes, que o Bolsonaro está desesperado, viu? O Bolsonaro está em pânico, está assurtado, porque o general Teófilo falou, o Valdemar da Cochineta falou, Bolsonaro queria que todos ficassem em silêncio, mas essa linha de defesa só favoreceria quem? Bolsonaro. A PF acredita que o Freire Gomes teria tido um importante papel na não concretização dos planos golpistas. Vocês se lembram que surgiu aquela informação, não sei se foi dada pelo Tenente Coronel Mauro Cid, de que o Bolsonaro insistia com os comandantes das forças militares, a trama de um golpe, teria apresentado a eles a minuta golpista, e o Garnier teria, o Garnier não, o Freire Gomes teria dito, Presidente, se o senhor insistir com isso, eu vou ser obrigado a prendê-lo. Eu particularmente, eu, não acredito que ele tenha dito isso, certo? Eu não acho que foram essas as palavras utilizadas. O Garnier Santos, então comandante da Marinha, pulou, teria pulado e disse, eu estou com o senhor, Presidente Bolsonaro, estou com o senhor, né? Aí a Polícia Federal quer saber por que o Freire Gomes não denunciou a conspiração. Se ele foi fundamental para não concretização do golpe, mas por que é que não houve a denúncia de que havia uma conspiração? O depoimento foi dado no âmbito da Operação Tempos Veritatis, que já ouviu, Veritatis, perdão, que já ouviu importantes figuras relacionadas ao episódio. Na última semana, o próprio Bolsonaro foi ouvido, ouvido entre aspas, porque ele adotou o silêncio. O ex-presidente inelegível guardou silêncio diante dos federais. Também foram ouvidos pela Operação, o general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente em 2022, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o almirante Almir Garnier, que teria apoiado o golpe, dito que suas tropas estariam prontas para ajudar o Jair Bolsonaro, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Não dá para acreditar muito no Anderson Torres, porque o Torres, quando voltava, quando foi decretada a prisão dele, depois do fatídico episódio do dia 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos e lá ele jogou o celular dele no lixo, voltou para o Brasil sem celular. Isso não foi dito por mim, isso foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes durante um embate no Supremo Tribunal Federal com o ministro André Mendonça. O Anderson Torres se livrou do celular para não entregá-lo às autoridades. A matéria ainda diz que a indisposição foi tanta que, em mensagem a outro oficial interceptada pela investigação, Braga Neto chegou a xingar Freire Gomes de cagão. Mas Freire Gomes também precisa se explicar sobre alguns detalhes que depõe contra ele. Pesam acusações relacionadas ao acampamento bolsonarista armado diante do quartel-general do Exército em Brasília, Em conversa com Paulo Capelli, interventor do Ministério da Justiça e Segurança Pública à época, Freire Gomes teria se recusado a desmobilizar o acampamento naquele exato momento e negociou uma saída para amanhã do dia seguinte. Imagens desse momento viralizaram as tropas do Exército em formação que sugeria a proteção aos acampados e a confrontação em relação às polícias que acompanhavam o interventor. A matéria finaliza dizendo que, no final das contas, Lula autorizou e o acampamento seria desfeito na manhã do dia 9 de janeiro, culminando na prisão dos seus ocupantes. Freire Gomes participou de reuniões, teria ouvido todo o plano golpista, teria se recusado. Observem um agravante para o Braga Neto que teria chamado ele de cagão, de covarde, porque não apoiou ou não teria apoiado a trama golpista. É uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto. E essas pessoas devem ser punidas e sim. Ora, se os baderneiros que invadiram e depredaram a sede dos três poderes, o Supremo, o Palácio, o Congresso Nacional, estão pegando 16, 17, 15, 14 anos de cadeia, imaginem os mentores, os autores intelectuais. Falei em vídeos anteriores, repito para vocês, o deputado federal Rogério Corrêa já disse que o Jair Bolsonaro pode pegar até 29 anos de cadeia. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Espero que ele tenha direito à defesa, mas as provas são irrefutáveis. Até outra oportunidade. Legenda Adriana Zanotto